A segunda temporada dublada de Kimetsu no Yaiba é esperada por todos os fãs, desde aí do seu término que foi em fevereiro desse ano. Eu sou o Bucky e no vídeo de hoje iremos falar todos os locais onde você pode assistir Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada dublada em HD, tudo perfeitamente. Pois eu já assisti a segunda temporada dublada e galera, está muito, muito, muito perfeito. Eu recomendo a todos vocês aí assistirem essa temporada que é voltada aí para o arco do Distrito do Entretenimento. E com o intuito galera dele estar trazendo aí essa segunda temporada nesse mês aí de agosto, aí como eu disse nos meus vídeos anteriores, a probabilidade aí do lançamento da terceira temporada se em dezembro ela aumentou aí drasticamente. Quem é antigo aqui no canal, aí há uns três meses atrás escrito, já postei aqui no canal, vocês podem estar conferindo vídeos antigos meus que eu tinha falado que a dublagem da segunda temporada de Demon Slayer seria em agosto. Como ela saiu ontem, no dia 11 do 8, hoje eu estou fazendo um outro vídeo para todos vocês estarem informados dessa segunda temporada de Demon Slayer dublado. Então vamos lá galera, os locais para vocês assistirem em aplicativo. Primeiro local, obviamente galera, eu sempre vou indicar a Crunchyroll, o aplicativo da Crunchyroll, se você não tem a Crunchyroll, baixa a Crunchyroll ou então você assinando aí, você fica aí por 14 dias gratuitamente. No caso, se você não quiser renovar, você pode estar saindo aí da Crunchyroll. Mas eu recomendo a vocês galera, porque aí vai reforçar bastante a dublagem dos animes aqui no Brasil. Outro aplicativo galera, é o Better Anime, outro, Cinevision V6, Goiaboo Animes, Animes Brasil, Animes TV, Animes Play, Romura Animes, foi onde eu assisti a segunda temporada de Demon Slayer dublado e indico a todos vocês. E também, X-Anime, X-Anime também está lá disponível gratuitamente para todos vocês. Se vocês tem um outro local que vocês assistirem em aplicativo, pode deixar aí nos comentários galera. Quando eu falo de comentários aí, você que não é inscrito no canal galera, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque eu sempre trago novidades sobre o Kimetsu no Yaiba e o mundo dos animes. Então não se esqueça, se inscreva e ativa o sininho para eu trazer mais novidades, mais notícias e mais vídeos sobre o Kimetsu no Yaiba. Então continuando, os sites galera, Crunchyroll, temos também o Better Anime que eu indico a todos vocês, o Lover Animes, O Sub Animes que para mim é um dos melhores que tem site de animes, que é bem mais atualizado e o último aí, Animes.site. Todos esses locais vocês podem estar assistindo aí a segunda temporada de Demon Slayer dublado. Obviamente se tem um outro site que vocês assistiram galera, deixa aí nos comentários. Agora o que nos resta galera, vocês aí que assistiram a segunda temporada dublado, é esperar ansiosamente essa terceira temporada de Demon Slayer. E lembrando galera, como eu falei em vídeos anteriores, setembro, possivelmente pelas minhas fontes, teremos aí um novo trailer da terceira temporada. E eu vou fazer um vídeo aí da segunda temporada na Netflix, porque eu já tenho notícias quentinhas relacionadas à dublagem de Kimetsu no Yaiba na Netflix. A segunda temporada completa, tanto o primeiro Splitcore, que é o arco aí do Trem Infinito, e o segundo Splitcore, que é o arco do Distrito do Intertenimento. Beleza? Galera, na descrição eu vou deixar aí o meu Instagram do canal, que é arroba canal do Bucky, tudo junto. E também o meu Instagram pessoal, que é arroba underline Gleison Rodrigues. Me segue lá no meus dois Instagram, e também aí o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lá você pode postar seus vídeos, fazer amigos e falar aí sobre animes. Beleza? Galera, nos comentários, deixa pra mim aí qual é o seu Hashira favorito de Demon Slayer. O meu Hashira favorito, aí todo mundo sabe, que é o Pilar do Vento, Sanemi Shinazugawa. Beleza? Não se esqueça de se inscrever aí e ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo do canal do Bucky. Quando eu bater 40 mil inscritos, eu vou fazer uma divulgação em massa das pessoas que são inscritas aqui no canal. E tem um canal igual eu, independente do seu conteúdo, independente dos seus inscritos, vocês vão ser divulgados. Basta se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui no canal do Bucky. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.